O caso aqui é de HC substitutivo de recurso, a defesa não aguardou sequer para interpor o recurso do HC que foi denegado lá na origem, entrou com outro HC aqui direto na Corte Superior. Isso é essa enxurrada de HCs aqui que nós recebemos todos os dias e eu não vi, eu digo que o HC que não deveria nem ser conhecido nessa situação, mas eu estou conhecendo e desprovendo porque eu não vejo aqui nenhuma ilegalidade flagrante que deva ser aqui reparada por intermédio de HC substitutivo de recurso. Estou negando o convivimento. Estou denegando a guarda-scopos. Eu vou pedir vista, eu fiquei, eu só quero dar uma olhada melhor nesses antecedentes, tendo em vista o que foi dito pela advogada da tribuna. Eu não sei, inclusive, se todos estariam na mesma situação, ou seja, se haveria, por exemplo, o caso do Michel, ele é primário, ele realmente foi processado por uma grama de maconha. Será que isso realmente afastaria, ou seja, justificaria a prisão? Eu vou olhar só com mais vagar essa questão, eu peço vista.